Em Tremembé, crianças aprendem a importância da sustentabilidade colocando a mão na terra. A cidade acaba de ganhar um centro de educação ambiental que tem horta orgânica, galinheiro e diversas atividades lúdicas para conscientizar os estudantes. Diferentes espécies de plantas e de cultivo. Durante o passeio pelo jardim, eles observam cada detalhe. Que cor que vocês estão vendo de flor? Rosa. 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 Azul. Verde. Verde. Estamos em Tremembé, no Centro de Educação Ambiental. O espaço recém-inaugurado recebe alunos da rede municipal de ensino para ensinar de maneira lúdica a necessidade dos cuidados com o meio ambiente. Aqui eles colocam a mão na massa, vão até a horta e vão saber por que a horta é orgânica. Porque não usa produto químico e o que que utiliza. Então é esterco, é húmus, é compostagem. E nós produzimos o nosso próprio húmus, a nossa própria compostagem e temos o galinheiro que recolhemos esterco para utilizar na horta. Aqui as crianças aprendem como as abelhas fabricam mel. Na horta e no viveiro de mudas, sentem a textura e o cheiro das plantas. O local tem ainda uma mini estação meteorológica, placas solares que absorvem a luz para gerar energia e até um relógio solar. Esse aqui é um laboratório onde as crianças podem aprender um pouquinho mais sobre a importância da preservação ambiental. E aqui atrás, olha, eles colocaram dois oceanos. Simularam um oceano sujo, poluído, onde não há vida. Há, sim, bastante sujeira, tampa de garrafa pet, plástico, latinha. E ao lado, um oceano limpo, sem poluição, onde há vida em abundância. Assim, as crianças aprendem um pouquinho mais sobre a importância da preservação dos mares. Agregar valor na formação dos nossos alunos é uma missão que nós temos desde o princípio. E isso, despertar essa consciência ecológica, despertar essa sustentabilidade, conceitualmente, desde a sala de aula, é primordial para que cresça um cidadão consciente dos seus direitos e, principalmente, dos seus deveres. Três vezes na semana, o espaço é aberto para estudantes da rede pública. A ideia é transformar os alunos em multiplicadores. Pai, a mãe, o tio, o avô, todos envolvidos vão ouvir o neto, vão ouvir o sobrinho, vão ouvir o filho com muito mais carinho do que um secretário falando, do que uma autoridade falando. Eles chegam em casa assim, nada mais vai para o chão, nada mais vai para a água mesmo. Assim, eles, não, não pode poluir, não pode poluir, senão vai matar o peixinho do rio. E eles já sabem como contar para todo mundo o que fazer para manter os peixinhos vivos. Como é que está o peixinho lá na água? Morreu. O peixinho morreu? O que acontece se jogar lixo na água? Morre, o peixinho morre. Pode jogar lixo dentro do rio, do mar, no chão? Não. Por quê? O peixinho morre.